Mais de 8 mil pessoas passam por mês pela emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição em Tubarão. Só neste setor, o prejuízo mensal chega a 500 mil reais. Não é de hoje que o HNSC enfrenta problemas financeiros. Tanto que um dos compromissos assumidos durante a campanha eleitoral do prefeito eleito de Tubarão, Juarez Ponticelli, foi de justamente aumentar o repasse dado à instituição por parte do município. Esse foi um dos assuntos discutidos na noite desta segunda-feira em uma reunião na Câmara que contou, além do chefe do Executivo, com a presença de vereadores e do diretor-presidente da Fundação de Saúde, Dyson Trevisol. Até o ano passado, eram repassados do município ao HNSC 700 mil reais por ano. Agora, a intenção é aumentar este valor para 1 milhão e 200 mil reais. Segundo o presidente da Câmara, isso só será possível graças à nova realidade financeira da Casa Legislativa, que está trabalhando com um orçamento reduzido. Quando nós determinamos o cumprimento do orçamento estipulado no passado aqui na Câmara de Vereadores, uma redução de quase 6 milhões de reais do orçamento, a Câmara Legislativa, os vereadores solicitaram que esses recursos economizados pudessem ser beneficiados nos investimentos da cidade. de um dos grandes pedidos, dos pedidos que foram feitos pela maioria dos vereadores, o aumento do repasse do Hospital Nossa Senhora da Conceição. O projeto que trata do aumento no repasse ao Hospital Nossa Senhora da Conceição também contempla convênios com outras instituições de saúde da Cidade Azul. A intenção é que o documento seja encaminhado do Executivo para o Legislativo ainda nesta semana. Uma sessão extraordinária pode ser realizada na quinta-feira para a votação. Nesta semana, é a nossa expectativa para a gente poder repassar logo os recursos e aliviar as contas do Hospital Nossa Senhora da Conceição. A reunião também serviu para que o prefeito da cidade discutisse com os vereadores alguns outros projetos em andamento na Casa Legislativa. A Guarda Municipal é a parceria com a Academia de Polícia para fazer o treinamento, a capacitação para depois a gente poder armar a Guarda novamente, e o convênio da Rádio Patrulha com a nossa Polícia Militar para poder ampliar o serviço de Honda, para ver mais movimentação da polícia na rua, para garantir mais segurança para a nossa gente.